As imagens das câmeras de monitoramento estão auxiliando a perícia a entender a dinâmica de um acidente impressionante registrado essa semana. O fato ocorreu no cruzamento da Avenida Amazonas com a Rua 7 no centro da cidade de Gurupi. Um dos veículos envolvidos chegou a invadir a calçada, atingindo uma pessoa que foi arremessada com a força do impacto. Fazendo uma análise das imagens, é possível observar que o relógio marca 16 horas e 19 minutos do dia 21, última terça-feira. O empresário Fagner está sentado em frente ao seu comércio, quando percebe a aproximação do veículo desgovernado após ter sido atingido por outro carro. A vítima tem apenas uma fração de segundos para tentar se proteger, se jogando na direção oposta à do veículo. Na parede, exatamente onde o empresário estava sentado, ficam as marcas dos pneus. Várias pessoas correm para socorrer a vítima. Dentro do carro, está uma mulher que sofreu apenas ferimentos leves. No veículo que teria causado o acidente, ninguém se feriu. Só com a análise desta imagem, é possível entender o que de fato aconteceu. Observe que o veículo Onix, de cor prata, segue pela preferência na Rua 7, quando é atingido pelo veículo Uno, que seguia pela Avenida Amazonas, no sentido sul-norte. A velocidade é relativamente baixa, porém, a motorista do Onix perde o controle da direção, já que o impacto atingiu a parte traseira de seu veículo. Socorrido a uma unidade de saúde, o homem recebeu o atendimento médico e ficou internado para a observação. Até a próxima. Obrigado.